Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês uma máscara de hidratação caseira com açúcar para diminuir o volume do cabelo. Eu fiz uma postagem aqui na comunidade do YouTube e perguntei quais eram as maiores dúvidas que vocês tinham em relação a cabelo, quais eram as dicas que vocês queriam que eu falasse por aqui e as maiores dúvidas e dicas que vocês me pediram foram para cabelo, para diminuir o volume do cabelo e dicas caseiras. Para você que é novo aqui no canal é o seguinte, eu cortei o meu cabelo tem uma ou duas semanas, ele era desse tamanho aí, mas eu estou aqui para dizer para você que é novo, para você que é antigo aqui no canal, que não é porque o seu cabelo está curto igual o meu que você não tem que cuidar dele, muito pelo contrário, se você quer deixar o seu cabelo crescer e ficar do tamanho do que o meu estava, você tem que cuidar dele desde que ele está curto, porque cara, o cabelo ele é contínuo. Então essa parte aqui hoje do cabelo, que é de repente aqui o comprimento do meu cabelo, conforme ele vai crescendo, os fios vão crescendo, esse cabelo vai continuar aqui comigo. Então se ele aqui pequenininho estiver todo ferrado, ele vai crescer e aí não vai ficar com caimento legal, vai ficar com a ponta ruim. Então tem que cuidar do cabelo desde que ele está curtinho. Então para você que é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui, sai funcionando que você vai ver que tem vários vídeos nessa pegada, você vai viciar querer assistir um atrás do outro, beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa máscara aqui juntos, passo a passo. Primeira coisa, a gente vai precisar de um pote, uma vasilha, alguma coisa para a gente poder preparar a máscara aqui dentro. Depois a gente vai colocar uma colher de creme, gente, qualquer creme aí que você tiver na sua casa, qualquer marca, qualquer um. E aí como meu cabelo está curto, eu vou botar uma colher só, mas se o seu cabelo estiver um pouco maior, você pode colocar duas colheres. Próximo passo é colocar uma colher de açúcar ali junto com o creme, é o mesmo esquema, você colocar duas colheres de creme, duas colheres de açúcar. Próximo passo, a gente vai usar Bepantol líquido, quando a gente compra na farmácia, ele vem dentro dessa caixa aqui, tá vendo? E aí a gente vai usar a medida, é uma tampa dessa do Bepantol cheia. Agora é só mexer tudo e é só passar no cabelo. O meu cabelo ele está úmido, eu acabei de tomar banho e eu lavei só com shampoo e sequei um pouco com a toalha, mas essa máscara a gente tem que passar no cabelo úmido mesmo. E aí a gente tem que passar no comprimento e nas pontas e evitar que ela tenha contato com couro cabeludo. Eu sei que fica um pouco difícil, né, porque o cabelo ele é curto, mas a gente tenta aí o mínimo possível de contato com couro cabeludo, para depois o cabelo não ficar oleoso. E aí, essa forma que eu tô passando aí, que são várias vezes na mesma mecha, o nome disso se chama enluvar. E isso serve para ajudar o cabelo a absorver mais o produto que a gente tá passando. E o açúcar que a gente colocou nessa máscara, ele faz uma esfoliação no cabelo que ajuda a selar os fios. E por conta dessa selagem, o cabelo ele fica mais brilhoso e alinhado. Pode ser que você tenha a sensação depois que seu cabelo afinou. Mas isso é só uma sensação mesmo, porque como os fios eles vão estar selados, eles ficam mais compactos e com menos volume. Mas conforme você for lavando o cabelo no dia a dia, ele vai voltando ao normal. E aí você vai ver que, na verdade, ele não afinou. Ele só deu uma alinhada e tirou o volume. Agora que eu acabei de passar a máscara aqui no cabelo inteiro, eu vou deixar ela agir no cabelo de 20 a 30 minutos. E pra isso é legal colocar uma touca térmica, porque ela ajuda a intensificar a ação dessa máscara no cabelo. Só que como eu não tenho uma touca térmica, a gente vai o quê? Para a sacola plástica de mercado. E aí eu vou colocar ela aqui na cabeça. Fica um pouco estranho? Fica! Mas a gente não vai sair de casa, a gente vai ficar aqui nesses 20, 30 minutos. Beleza? Já volto. Eu acabei de tirar a máscara do cabelo, eu só enxaguei, não passei nem shampoo, nem condicionador e também tô deixando ele secar sozinho. Gente, é uma pena que o meu cabelo tá curto, de repente não vai dar pra vocês verem tanto, mas assim, passando a mão, eu sinto que realmente tem a sensação de que ele tá um pouco mais fino. E eu percebo... É que atrás tem um espelho, por isso que eu tô fazendo assim. E eu sinto realmente, parece que o cabelo ele tá assentando com mais facilidade. E aí, gente, se vocês verem uns fiozinhos assim, ó, releva, porque a gente tá de quarentena e eu achei que a franja tava um pouco me incomodando. E aí eu peguei uma tesoura e cortei. E aí o que eu fiz? Fiz cagada, não tem problema. Cabelo cresce, cresce rápido. E falar em cabelo cresce, cresce rápido, eu vou começar a testar umas máscaras que ajudam o cabelo crescer mais rápido. Enfim, vou começar, são umas máscaras caseiras. De repente, se vocês quiserem, eu posso falar dessas máscaras aqui também. Afinal, se vocês curtem esse estilo de vídeo com receitas mais caseiras, tanto pra cabelo, pra pele, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos nessa pegada aqui pro canal. E antes de fechar o vídeo, só mais uma coisa. Sobrou bastante, então se você tem o cabelo no mesmo comprimento que o meu, eu sugiro você fazer metade do que eu falei. Quando eu for fazer a próxima vez, eu também vou fazer. Eu vou botar metade da colher de creme, metade da colher de açúcar e metade da tampinha do Bepantol, porque sobrou bastante coisa ali. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e mandar esse vídeo pra alguém, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!